A primeira vez que eu joguei contra o Nilton Santos, me deu vontade de pedir autógrafo com ele. Porque era garoto, eu tinha 18 pra 19 anos. Enfrentar o Nilton Santos, que era o meu ídolo. Lá do lado da Cobal, ali em Botafogo, o Nilton Santos tinha uma loja esportiva ali que todo mundo conhecia. E eu, todo aniversário, eu ganhava o uniforme do Botafogo. Queria o uniforme do Nilton Santos. Você imagina, o Ronaldo Fenômeno com uma loja, aí ele fica atrás do balcão na loja, ele tomando conta da própria loja. Eu acho que nós tínhamos muitos ídolos na época, porque os jogadores ficavam em seus clubes. O Nilton jogou 17 anos no Botafogo. Acho que o Nilton foi um precursor, um cara que mudou um pouco o jeito dos laterais jogarem. Ele tinha a condição física, ele tinha a condição técnica. Eu ainda fiz 11 gols, proibido de passar do meio do campo. Eu não invejo o dinheiro que eles ganham, eu invejo a liberdade que tem o lateral de fazer hoje. O Nilton marcou o Pelé, e muito bem. E o Pelé não fez nada. Eu peguei uma bola no meio do campo e eu fui indo, fui indo. Aí quando eu olho o Nilton Santos na minha frente. Aí eu fiquei pensando assim, eu não vou passar por dia, nem vou tentar. Vou tentar. Eu acho que o futebol ensina principalmente a ganhar e a perder. E a gente não vai fazer outra coisa na vida. Mas se você tem alguém que te sirva de referência, o ídolo ajuda a te formar o caráter. Mas aí a coisa foi agravando, aí a gente foi vendo que não era uma coisa normal. Eu não acredito que o Alzheimer esteja com toda essa carga, não. A chama não pode apagar. Esse encontro é maravilhoso. Há muito tempo que eu não vejo o Nilton tão falante, contando tantos casos. Vivendo, né? Vivendo. Ele tá vivendo aí. Às vezes eu falava pra ele assim, você não tem noção o que é um ídolo. Ele achava que aquilo ali não era pra ele. E ele sempre falava, é muito importante que você saiba que essa imagem vai ficar pro resto da vida. O maior lateral esquerdo de todos os tempos. Quem tem esse nome de enciclopédia, você quer mais o quê?